Aí pode falar que o Pequeno MPC é foda, é problemática DJ Pequeno MPC, puta que barra o caralho Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Ela vai sentando com a buceta, ela vem quicando Vai, vai, sentando com a buceta Ela vem quicando Vai, vai, sentando com a buceta Ela vem quicando Vai, vai, sentando, cabocetana vem quicando, vem quicando, vem quicando Menina sabe que ela não tem noção Menina sabe que ela não tem noção Desobedece o pai, mas não perde o bailão 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 Menina, só fé que ela não tem noção Menina, só fé que ela não tem noção Aí pode falar que o pequeno MPC é foda E a problema é isso DJ Pequeno MPC Puta que vai eu, caralho Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Ela vai sentando com a buceta, ela vem quicando Vai, vai, sentando com a buceta, ela vem quicando Vai, vai, sentando com a buceta, ela vem quicando Vai, vai, sentando com a buceta, ela vem quicando Vem quicando, vem quicando Menina, só fé que ela não tem noção Menina, só fé que ela não tem noção Desobedece o pai, mas não perde o bailão Menina, só fé, que ela não tem noção